Boa tarde, brasileiros e brasileiras, ainda falando de Milton Cardoso mais uma vez aqui. O que ocorre no Brasil que tem, eu me preocupo muito é sobre a reforma da Previdência, porém hoje eu quero falar sobre a privatização que esse novo governo vem se empenhando a continuar a privatização do governo desastroso do Temer. É simplesmente uma continuação, é um programa que não vou pôr rótulo se é liberal, não vou pôr rótulo, porque eles ficam nervosos, dizem que não é aquilo e assim por diante. Eu vou dar só um exemplo, se tem uma empresa americana, por exemplo, eu tenho uma empresa americana, que é uma suposição, eu não tenho nada realmente, de café, eu tenho uma empresa de café, distribuição de café, torrafação, estou desenvolvendo novos projetos e assim por diante. Aqui. Se eu for ao Brasil e comprar uma empresa brasileira de produção de café, então eu compro a fazenda, compro a torrafação e todo o processo, todo o know-how e assim por diante, claro que vou adaptar esse produto para o consumidor americano. Então o que eu vou fazer, vocês acham, cabe na cabeça de alguém, que eu vou tendo uma empresa americana, a matriz e a filial no Brasil, vocês acham que a matriz vai comprar o café no preço de mercado? Ou ela simplesmente vai transferir o produto? Isso já existe há muito tempo, eu não sei exatamente quem inventou, mas foi um esperto, que é a empresa do Brasil será anêmica. provavelmente vai transferir, vai vender tudo para a matriz, com prejuízo, ou com prejuízo, que mais tarde pode, esse prejuízo pode se acumular e obrigar, por exemplo, o governo brasileiro, ou um banco, a financiar tudo de novo e vai ter a continuação dessa empresa anêmica. E quando o café chegar aqui a baixo custo, eu faço o que eu quero, aí eu tenho que obedecer o preço de mercado para competir com outros produtores, talvez da Colômbia e assim por diante. Mas de qualquer maneira eu posso diferenciar meu produto e conseguir o preço máximo aqui, café from Brazil. Então, isso acontece com o petróleo, isso acontece com a Embraer, isso acontece com as mineradoras. Dê uma chegada, veja aqui mesmo no YouTube, sobre a Serra Pelada, vocês podem ver a miséria que rodeia aquele povo. Ou veja, por Madinho, essa tristeza, não gostaria de citar, mas vocês já perceberam a miséria que cercava aquele município. Não se equivoque, esse governo não é para o povo. Paulo Guedes, eu acabei de ouvir uma entrevista, o Instituto Milênio, o Instituto Milênio agora é o guru do governo brasileiro. É o governo que eles impuseram, com todos os estudos, com toda a estratégia, o Instituto Milênio, que dá entrevista de horas, o Paulo Guedes, confundindo a cabeça do povo. Vamos pensar nisso aí. Essa reforma da Previdência não deve passar. O povo tem que ir à rua. Essa reforma, como também as privatizações. Você vai ver quando privatizar o Banco do Brasil. E você chegar com a sua continha de poupança no caixa, eles vão diminuir todo mundo. Eles cortam, igual aqui. Não tem dez caixas, vai ter um. Você vai ter que comprar um computador, fazer tudo pela internet. E se confundir todo. Ok? Vamos pensar nisso aí. Uma boa tarde e vamos ter esperança.